Não acredito Meu coração entrou em alerta, situação de engano Por causa daquela bandida, falou que amava e não tava amando Meu coração entrou em alerta, situação de engano Por causa daquela bandida, falou que amava e não tava amando Essa é pra machucar o coração, Gabriel Lima Não acredito Fui enganado pelaquela pessoa Falava que tanto me amava, beijando outra boca Eu tentava achar uma porta pra fugir dali Não consegui Meu coração entrou em alerta, situação de engano Por causa daquela bandida, falou que amava e não tava amando Meu coração entrou em alerta, situação de engano Por causa daquela bandida, falou que amava e não tava amando Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Tentei tirar de mim, não sai teu cheiro Empreguinou, não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia, suar Perdi pra te esquecer, tirar a cara da minha vida sabendo que não dá Queria esquecer esse amor, velha da puta Que só me maltrata, bate, bate, machuca Morena, tu jogou uma adição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor, velha da puta Que só me maltrata, bate, bate, machuca Morena, tu jogou uma adição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Tentei tirar de mim, não sai teu cheiro Empreguinou, não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia, suar Perdi pra te esquecer, tirar a cara da minha vida sabendo que não dá Queria esquecer esse amor, velha da puta Que só me maltrata, bate, bate, machuca Morena, tu jogou uma adição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor, velha da puta Que só me maltrata, bate, bate, machuca Morena, tu jogou uma adição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Segura essa aí, ó Teu silêncio, fala por você Teu sorriso, busco amanhecer Uma voz no ar Que me faz te lembrar Uma frase pra lhe descrever Sem limites pra amar você Sinto tanta falta Daquele olhar Me impedindo Ficar Eu não pensei direito Eu só lembrei de mim Foi egoísmo meu, eu sei Eu tenho toda a culpa nesse fim Mas se quiser voltar amanhã Não precisa trazer nada Eu guardei tudo o que deixou Dentro do peito tá guardado o seu amor Do jeito mais difícil eu aprendi Que o amor não é pra amar sozinho Que até a ronda vai nascer Seis filhos Teu silêncio Fala por você Teu sorriso Teu sorriso Busco amanhecer Uma voz no ar Que me faz te lembrar Uma frase pra lhe descrever Sem limites pra amar você Sinto tanta falta Daquele olhar Me impedindo Ficar Eu não pensei direito Eu só lembrei de mim Foi egoísmo meu, eu sei Eu tenho toda a culpa nesse fim Mas se quiser voltar amanhã Não precisa trazer nada Eu guardei tudo o que deixou Dentro do peito tá guardado o seu amor Do jeito mais difícil eu aprendi Que o amor não é pra amar sozinho Que o amor não é pra amar sozinho Que até a ronda vai nascer Seis filhos Seis filhos Mas se quiser voltar amanhã Não precisa trazer nada Eu guardei tudo o que deixou Dentro do amor Dentro do peito Dentro do peito tá guardado o seu amor Do jeito mais difícil eu aprendi Do jeito mais difícil eu aprendi Que o amor não é pra amar sozinho Que até a ronda vai nascer Seis filhos Foi capaz do processos